Então, boa tarde pessoal, Alberto Caiafa, falando aqui do Bunker Caiafa. Eu vou direto ao assunto, o momento é sério e não há muito o que se contemporizar antes de falar. Bom, o assunto aqui agora é a mobilização dos policiais militares no estado de Minas Gerais, que já está acontecendo nesse momento, vou colocar vocês à par da situação. A PL 257 já é um assunto que vem causando tensão, vem sendo discutido, combatido, e chegou no seu clímax no dia de ontem e no dia de hoje. Ontem, com os fatos que aconteceram no Congresso Nacional em Brasília, que, aliás, vem acontecendo repetidamente, conforme a população brasileira tem acompanhado nos últimos dias, as votações tentando destruir uma série de direitos trabalhistas, acabando com aposentadoria. Enfim, a questão previdenciária que virou um pesadelo, um ícone, uma marca desse desgoverno Temer, que assumiu o desgoverno Dilma. Estamos numa sequência desgovernamental. Bom, o que acontece? A PL 257 explodiu ontem, ok? Áudios circularam pelo WhatsApp e pela internet, e depois vídeos oficiais, incluindo um vídeo oficial da TV da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, informando a população que a Polícia Militar estaria se imobilizando, e hoje, a partir das 11 horas da manhã, no Clube dos Oficiais, aconteceria uma concentração da tropa em uma manifestação contra a PL 257, e esse crime que se quer cometer contra os servidores públicos. E aí, é que eu quero colocar o porquê que eu estou aqui transmitindo esse vídeo. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no dia de hoje, neste momento, enquanto vocês estão vendo eu falando, através do seu comandante, o Coronel Bianchini, chefe do seu Estado-Maior, os comandantes de área de policiamento da capital, de Belo Horizonte, e de todas as outras regiões do Estado, estão, neste momento, no centro da cidade de Belo Horizonte, numa caminhada, com o Coronel em cima de carro de som, falando sobre cidadania, sobre cidadania, sobre direitos, sobre manifestação ordeira e respeitosa. Minas Gerais está dando exemplo de novo, mesmo nesse caos que nós nos encontramos, com o Estado falido, quebrado, sem dinheiro, um governador fraco, iliado, que se blinda, que não tem aparecido publicamente, desde o 7 de setembro, pelo menos, que foi a primeira vez que eu vi, ninguém me disse, no desfile de 7 de setembro desse ano, o povo estava completamente isolado. O mesmo se deu, agora, na inauguração do Terminal 2, do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, quem representou o governador, quem falou pelo governador, foi o Castelo Branco, que hoje, se eu não me engano, ele é secretário da FIENG, ele nem é o presidente da FIENG atualmente, ele é secretário da FIENG, mas ele é que tem normalmente representado o governador nessas ocasiões, porque o governador está blindado, ele não aparece. Só que agora ele teve que receber o alto comando da PM, e ficou sabendo do Estado, que se encontrava tropa, disciplina, comando, a questão toda, a coisa explodiu ontem, os áudios que eu ouvi são impressionantes, apesar de serem áudios ordeiros, o tempo todo, incitando os militares a observarem as práticas básicas da profissão, que é disciplina, sem bagunça, sem assustar a população, respeitando, vamos ser muito observados, nisso que nós vamos fazer amanhã, então nós temos que fazer direito. E o que é que está acontecendo esse amanhã, que é hoje? Bom, vamos lá. Eu recebi aqui, vou ler para vocês. Primeira vez, na história da Polícia Militar de Minas Gerais, que o alto comando está nas ruas, lutando por todos nós, todos nós, no caso, os policiais militares e os servidores públicos do Estado. Coronéis subindo no carro de som e apoiando a tropa de viva voz. Polícia Militar de Minas está encaminhada em direção à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que no caso fica aqui, na Avenida dos Andradas, relativamente próximo daqui e da onde eu faço essa transmissão. Nunca, e parece que vai ter greve, parece que a polícia vai parar. Nunca na história de Minas houve tantos policiais da ativa mobilizados e o alto comando e os coronéis do Estado Maior, todos caminhando junto com a tropa. Muitos desses oficiais fardados, participando da paralisação de forma ordeira, de forma organizada, sem tiro, sem bomba, sem porrada, mesmo porque a polícia não ia jogar bomba nela mesmo, mas sem assustar a população. Por quê? Porque a polícia usa uniforme e a polícia carrega armas. Então, quando ela vai fazer esse tipo de coisa, dizer que ela está insatisfeita, que ela não concorda com o que os nossos governantes estão fazendo, ela tem que ser hiper, ultra, super contida. E, graças a Deus, mais uma vez, o espírito das alterosas prevalece. Minas Gerais dá o exemplo. não precisa ter batalha campal. Não que foi errado o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas não precisa de ter batalha campal. Estamos dando exemplo hoje. Eu espero que os outros estados sigam o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Entendeu? Essas fotos eu estou recebendo aqui de colegas meus. Olha aí. Vou colocar aqui para vocês. Isso aí, é lá na Assembleia Legislativa. todo mundo reunido lá. Pessoal na rua. De forma organizada. Voltou na mesma foto. Está aí, saindo lá do comando, do copom. Por que eu estou mostrando isso, gente? Por que que as outras, os outros segmentos da sociedade não podem ser como os militares? Por que que os outros setores da sociedade não conseguem se mobilizar e dar uma resposta para esses miseráveis, desses políticos, como está sendo dado hoje pelos militares da nossa valoriosa Polícia Militar de Minas Gerais? Eu tenho a resposta. Sabe por quê? porque o militar tem uma coisa chamada disciplina e hierarquia. Só por isso. Quando eles se unem e quando eles decidem vamos lutar pelos nossos direitos, não há um miserável em lugar nenhum que possa demovê-los dos seus intentos. é isso que falta para todos os outros segmentos da sociedade no Brasil. Falta união, falta hierarquia e falta disciplina, disciplina de ideia, disciplina de vontade. Falta uma agenda, que faltam líderes, que faltam pessoas para pegar essa agenda e transformar essa agenda em algo executável. O exemplo está sendo dado nesse momento na capital do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pela Polícia Militar. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo no momento que a gente está vivendo. A polícia está dando um exemplo. Que, aliás, não faz mais do que obrigação porque sempre foi exemplo. nunca deixou de ser. Mas olha o momento que nós estamos vivendo. Olha o momento que nós estamos vivendo. Quem está lutando para que não tenha essa maldade para não dizer outra coisa com relação à perda dos direitos previdenciários e dos direitos trabalhistas são os servidores públicos que usam o uniforme. Não precisava ser como foi no Rio de Janeiro que você tem governador primeira dama primeiro escalão todo mundo preso o estado quebrado batalha campal na Assembleia Legislativa aquele desespero e não foi uma não foi duas foram três ou quatro vezes enfim e aí aqui em Minas Gerais o caldo entornou entornou hoje mas entornou dessa forma ordeira e com todos os comandantes colocando a cara a tapa com a população inteira vendo o que eles estão fazendo sem nenhum tipo de achaque sem nenhum tipo de ameaça sem nenhum tipo de revanchismo muito pelo contrário essa luta não é só dos policiais militares essa luta não é só dos oficiais que comandam as policias militares essa luta é sua que está aí me vendo é sua que vai ver esse vídeo depois no meu facebook é de todo mundo que pensa um dia em se aposentar independente de qual é o estatuto que vai reger a sua aposentadoria pensem nisso pensem nisso olha o que está acontecendo em Belo Horizonte nesse exato momento o comandante da polícia militar do estado de Minas Gerais subiu em carro de som para conclamar a tropa a lutar pelos seus direitos se a gente volta lá em 1979 vocês iam achar que eu estava falando do Lula falando para metalúrgico em São Bernardo do Campo inverteu a porra toda olha onde de que nós chegamos inverteu a coisa toda a única categoria na nossa sociedade que tem condições de se manifestar de forma organizada hoje é a polícia cara nós estamos ferrados totalmente ferrados não é pouco não vocês não tem noção do que está acontecendo como é que vai ficar esse negócio em Brasília o nosso futuro sei não cara esse governo do Temer vai conseguir levar nas cacholas coisa que eu achava que ia acontecer com outros tchau pra vocês tchau tchau Obrigado.